Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br, isso aqui é o capacete F-21 Norte, olha que legal. Essa é a versão branca, tá? Eu fiz um dele bem diferenciado aí. Tem a versão fosca, tem a versão preto brilho também, tá? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, pra você ver todas as cores. Se você quiser ver esse capacete, provar, ver se ele fica bem na cabeça, nossa loja fica na Rua Pamplona, 932. Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? E lembrando que a gente tem peça de reposição pra esse capacete também, tá bom? Então se você precisa de peça de reposição pro seu capacete, a gente tem. Olha que legal, o capacete bem bonito. O grafismo dele ficou bem legal também. Bem exclusivão aí, tá? Então se você quer garantir o seu, é Rua Pamplona, 932. O WhatsApp é 011-99806-7042. E a gente manda pro Brasil inteiro, tá bom? Não só pra São Paulo, mas pra todo o Brasil aí. O link você pode comprar direto no link aí e receber em casa também, tá bom? Galera, vou pedir pra vocês deixar um like no vídeo. E qualquer dúvida é só chamar a gente aí, valeu? Abraço!